Parte 1. O Contexto Cultural. Ecologia Profunda. Um Novo Paradigma. Este livro tem por tema uma nova compreensão científica da vida em todos os níveis dos sistemas vivos, organismos, sistemas sociais e ecossistemas. Baseia-se numa nova percepção da realidade que tem profundas implicações não apenas para a ciência e para a filosofia, mas também para as atividades comerciais, a política, a assistência à saúde, à educação e à vida cotidiana. Portanto, é apropriado começar com o esboço do amplo contexto social e cultural da nova concepção de vida. Crise de Percepção. À medida que o século se aproxima do fim, as preocupações com o meio ambiente adquirem suprema importância. Defrontamos-nos com toda uma série de problemas globais que estão danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante, e que pode logo tornar-se irreversível. Temos ampla documentação a respeito da extensão e da importância desses problemas. Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes. Por exemplo, somente será possível estabilizar a população quando a pobreza for reduzida em âmbito mundial. A extinção de espécies animais e vegetais, numa escala massiva, continuará enquanto o hemisfério meridional estiver sob o fardo de enormes dívidas. A escassez dos recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida expansão, o que leva ao colapso das comunidades locais e a violência zétnica tribal que se tornou característica mais importante da era pós-Guerra Fria. Em última análise, esses problemas precisam ser vistos exatamente como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise de percepção. Ela deriva do fato de que a maioria de nós, e em especial nossas grandes instituições sociais, concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleta, uma percepção da realidade inadequada para lidarmos com o nosso mundo superpovoado e globalmente interligado. Há soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas delas até mesmo simples, mas requerem uma mudança radical em nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores. E, de fato, estamos agora no princípio dessa mudança fundamental de visão do mundo na ciência e na sociedade, uma mudança de paradigma tão radical como foi a Revolução Copernicana. Porém, essa compreensão ainda não despontou entre a maioria dos nossos líderes políticos, O reconhecimento de que é necessária uma profunda mudança de percepção e de pensamento para garantir a nossa sobrevivência ainda não atingiu a maioria dos líderes das nossas corporações, nem os administradores e os professores das nossas grandes universidades. Nossos líderes não só deixam de reconhecer como diferentes problemas estão interrelacionados, eles também se recusam a reconhecer como as suas, assim chamadas, soluções afetam as gerações futuras. A partir do ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis são as soluções sustentáveis. O conceito de sustentabilidade adquiriu importância-chave no movimento ecológico e é realmente fundamental. Lester Brown, de World Watch Institute, deu uma definição simples, clara e bela. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras. Este resumo é o grande desafio do nosso tempo, criar comunidades sustentáveis, isto é, em ambientes sociais e culturais, onde podemos satisfazer as nossas necessidades e aspirações, sem diminuir as chances das gerações futuras. A mudança de paradigma. Na minha vida de físico, meu principal interesse tem sido a dramática mudança de concepções e de ideias que ocorreu na física durante as três primeiras décadas deste século, e ainda está sendo elaborada em nossas atuais teorias da matéria. As novas concepções da física têm gerado uma profunda mudança em nossas visões de mundo. Da visão de mundo mecanicista de Descartes e de Newton para uma visão holística, ecológica. A nova visão da realidade não era, em absoluto, fácil de ser aceita pelos físicos no começo do século. A exploração dos mundos atômicos e subatômico colocou-os em contato com uma realidade estranha e inesperada. Em seus esforços para aprender essa nova realidade estranha, os cientistas ficaram dolorosamente conscientes de que suas concepções básicas, sua linguagem e todo o seu modo de pensar eram inadequados para descrever os fenômenos atômicos. Seus problemas não eram meramente intelectuais, mas alçavam as proporções de uma intensa crise emocional e poder-se ia dizer até mesmo existencial. Eles precisaram de um longo tempo para superar essa crise, mas no fim foram recompensados por profundas introvisões sobre a natureza da matéria e sua relação com a mente humana. As dramáticas mudanças de pensamento que ocorreram na física no princípio desse século têm sido amplamente discutidas por físicos e filósofos durante mais de 50 anos. Elas levaram Thomas Kuhn à noção de paradigma científico, definido como uma constelação de realizações, concepções, valores, técnicas, etc., compartilhada por legítimos. Mudanças de paradigmas, de acordo com Kuhn, ocorreram sob a forma de rupturas descontínuas e revolucionárias, denominadas mudanças de paradigma. Hoje, 25 anos depois da análise de Kuhn, reconhecemos a mudança de paradigma em física como parte integral de uma transformação cultural muito mais ampla. A crise intelectual dos físicos quânticos na década de 20 espelha-se hoje numa crise cultural semelhante, porém muito mais ampla. Consequentemente, o que estamos vendo é uma mudança de paradigmas que está ocorrendo não apenas no âmbito da ciência, mas também na arena social. Em proporções mais amplas, para analisar essa transformação cultural, generalizei a definição de Kuhn de um paradigma científico até obter um paradigma social, que defino como uma constelação de concepções de valores, de percepções e de práticas compartilhadas por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a continuidade se organiza. O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias centenas de anos. Durante os modelos, nossa sociedade moderna ocidental influenciou significativamente o restante do mundo. Esse paradigma consiste em várias ideias e valores entrecheirados, entre os quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina a progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico. E, por fim, mas não menos importante, a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda parte, classificada em posição inferior à do homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza. Todas essas suposições têm sido decisivamente desafiadas por eventos recentes. E, na verdade, está ocorrendo, na atualidade, uma revisão radical dessas suposições. Ecologia profunda. O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo ecológica for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza. E, em última análise, somos dependentes desses processos. Os dois termos, holístico e ecológico, diferem ligeiramente em seus significados. E parece que holístico é um pouco menos apropriado para descrever o novo paradigma. Uma visão holística, digamos, de uma bicicleta, significa ver a bicicleta como um todo funcional e compreender, em conformidade com isso, as interdependências das suas partes. Uma visão ecológica da bicicleta inclui isso, mas acrescenta-lhe a percepção natural e a comunidade pela qual ela é usada, e assim por diante. Essa disfunção entre holístico e ecológico é ainda mais importante quando falamos sobre sistemas vivos, para os quais as conexões com o meio ambiente são muito mais vitais. O sentido em que o uso do termo ecológico está associado com uma escola filosófica específica, e, além disso, com um movimento popular global conhecido como ecologia profunda, que está rapidamente adquirindo proeminência. A escola filosófica foi fundada pelo filósofo norueguês Arne Naes, no início da década de 70, com sua distinção entre ecologia rasa e ecologia profunda. Essa distinção entre holístico e ecológico é ainda mais importante quando falamos sobre sistemas vivos para os quais as conexões com o meio ambiente são muito mais vitais. O sentido em que o uso do termo ecológico está associado com uma escola filosófica específica, e, além disso, com um movimento popular global conhecido como ecologia profunda, que está rapidamente adquirindo proeminência. A escola filosófica foi fundada pelo filósofo norueguês Arne Naes, na década de 70, com sua distinção entre ecologia rasa e ecologia profunda. Essa distinção é hoje amplamente aceita como um termo muito útil para se referir a uma das principais divisões dentro do pensamento ambientalista contemporâneo. A ecologia rasa é antropocêntrica ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza, como fonte de todos os valores e atribui apenas um valor instrumental ou de uso à natureza. A ecologia profunda não separa seres humanos ou qualquer outra coisa do meio ambiente natural. Ela vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e conserve os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Em última análise, a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é entendida como um modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Não é, pois, de se surpreender o fato de que a nova visão emergente da realidade baseada na percepção ecológica profunda é consistente com a chamada filosofia perene das tradições espirituais, quer falemos a respeito da espiritualidade dos místicos cristãos, da dos budistas ou da filosofia e cosmologias subjacentes às tradições nativas norte-americanas. Há outro modo pelo qual Arne Náez caracterizou a ecologia profunda, a essência da ecologia profunda, diz ele, consiste em formular questões mais profundas. É também essa a essência de uma mudança de paradigma. Precisamos estar preparados para questionar cada aspecto isolado do velho paradigma. Eventualmente, não precisaremos nos desfazer de tudo, mas antes de sabermos isso, devemos estar dispostos a questionar tudo. Portanto, a ecologia profunda faz perguntas profundas a respeito dos próprios fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida modernos, científicos e industriais orientados para o crescimento e materialistas. Ela questiona todo esse paradigma com base numa perspectiva ecológica. A partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, com as gerações futuras e com a teia da vida, da qual somos parte. Ecologia social e ecofeminismo Além da ecologia profunda, há duas importantes escolas filosóficas de ecologia, a ecologia social e a ecologia feminista, ou ecofeminismo. Em anos recentes, tem havido um debate em periódicos dedicados à filosofia a respeito dos méritos relativos da ecologia profunda, da ecologia social e do ecofeminismo. Parece-me que cada uma das três escolas aborda aspectos importantes do paradigma ecológico e, em vez de competir uns com os outros, seus proponentes deveriam tentar integrar suas abordagens numa visão ecológica coerente. A percepção ecológica profunda parece fornecer a base filosófica e espiritual ideal para o estilo de vida ecológico e para o ativismo ambientalista. No entanto, não nos diz muito a respeito das características e dos padrões culturais de organização social que produziram a atual crise ecológica. É esse o foco da ecologia social. O solo comum das várias escolas de ecologia social é o reconhecimento de que a natureza fundamentalmente anti-ecológica de muitas de nossas estruturas sociais e econômicas está arraigada naquilo que Riane Eisler chamou de sistema do dominador, de organização social. O patriarcado, o imperialismo, o capitalismo e o racismo são exemplos de dominação exploradora e anti-ecológica. Dentre as diferentes escolas de ecologia social, há vários grupos marxistas e anarquistas que utilizam seus respectivos arcabouços conceituais para analisar diferentes padrões de dominação social. O ecofeminismo poderia ser encarado como uma escola especial de ecologia social, uma vez que também ele aborda a dinâmica básica de dominação social dentro do contexto do patriarcado. Entretanto, sua análise cultural das muitas facetas do patriarcado e das ligações entre feminismo e ecologia vai muito além do arcabouço da ecologia social. Os ecofeministas veem a dominação patriarcal de mulheres por homens como o propósito de todas as formas de dominação e exploração hierárquica, militarista, capitalista e industrialista. Eles mostram que a exploração da natureza, em particular, tem um arcado de mãos dadas com as mulheres com a das mulheres que têm sido identificadas com a natureza através dos séculos. Essa antiga associação entre mulher e natureza liga a história das mulheres com a história do meio ambiente e é a fonte de um parentesco natural entre feminismo e ecologia. Consequentemente, os ecofeministas veem o conhecimento vivencial feminino como uma das fontes principais de uma visão ecológica da realidade. Novos valores Neste breve expulso do paradigma ecológico emergente, enfatizei até agora as mudanças nas percepções e nas maneiras de pensar. Se isso fosse tudo o que é necessário, a transição para um novo paradigma seria muito mais fácil. Há no movimento da ecologia profunda um número suficiente de pensadores articulados e eloquentes que poderiam convencer um número suficiente de pensadores articulados nossos líderes políticos e corporativos acerca dos méritos do novo pensamento. Mas isto é somente parte da história. A mudança de paradigma requer uma expansão não apenas de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores. É interessante notar aqui a notável conexão nas mudanças entre pensamentos e valores. Ambas podem ser vistas como mudanças na autoafirmação para a integração. Essas duas tendências e autoafirmativas e a integrativas são ambas aspectos essenciais de todos os sistemas vivos. Nenhuma delas é intrinsecamente boa ou má. O que é bom ou saudável é um equilíbrio dinâmico. O que é mau ou insalubre é desequilíbrio. A ênfase excessiva em uma das tendências em detrimento da outra. Agora, se olharmos para a nossa cultura industrial ocidental, veremos que enfatizamos em excesso as tendências autoafirmativas e negligenciamos as integrativas. Isso é evidente tanto no nosso pensamento como nos valores. E é muito instrutivo colocar essas tendências opostas lado a lado. Pensamento autoafirmativo integrativo racional intuitivo análise síntese reducionista holístico linear não linear valores autoafirmativo integrativo expansão conservação competição cooperação quantidade qualidade dominação parceria uma das coisas que notamos quando examinamos essa tabela é que os valores autoafirmativos competição expansão dominação estão geralmente associados com homens de fato na sociedade patriarcal eles não apenas são favorecidos como também recebem recompensas econômicas e poder político essa é uma das razões pelas quais a mudança para um sistema de valores mais equilibrados é tão difícil para a maioria das pessoas especialmente para os homens o poder no sentido de dominação sobre outros é autoafirmação excessiva a estrutura social na qual é exercida de maneira mais efetiva é a hierarquia de fato nossas estruturas políticas militares e corporativas são hierarquicamente ordenadas com os homens geralmente ocupando níveis superiores e mulheres níveis inferiores a maioria desses homens e algumas mulheres chegaram a considerar sua posição na hierarquia como parte de sua identidade e desse modo a mudança para um diferente sistema de valores gera neles medo existencial no entanto há um outro tipo de poder um poder que é mais apropriado para o novo paradigma poder como influência de outros a estrutura ideal para exercer esse tipo de poder não é a hierarquia mas a rede que como veremos é também uma metáfora central da ecologia a mudança de paradigma inclui dessa maneira uma mudança na organização social uma mudança de hierarquias para redes ética toda a questão dos valores é fundamental para a ecologia profunda é de fato sua característica definidora central enquanto que o velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos centralizados no ser humano a ecologia profunda está alicerçada em valores ecocêntricos centralizados na terra é uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da não vida humana todos os seres vivos são membros das comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de interdependências quando essa percepção ecológica profunda torna-se parte de nossa consciência cotidiana emerge um sistema de ética radicalmente novo essa ética ecológica profunda é urgentemente necessária nos dias de hoje especialmente na ciência uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas fazem não atua no sentido de promover a vida nem de preservar a vida mas sim no sentido de destruir a vida com os físicos projetando sistemas de armamentos que ameaçam eliminar a vida do planeta com os químicos contaminando o meio ambiente global os biólogos pondo a solta tipos novos e desconhecidos de micro-organismos sem saber as consequências os psicólogos e outros cientistas torturando animais em nome do progresso científico com todas essas atividades em andamento parece de máxima urgência introduzir padrões eco-éticos na ciência geralmente não se reconhece que os valores não são periféricos a ciência e a tecnologia mas constituem sua própria base e força motriz durante a revolução científica no século XVII os valores eram separados dos fatos e desde essa época tendemos a acreditar que os fatos científicos são independentes daquilo que fazemos e são portanto independentes dos nossos valores na realidade os fatos científicos emergem de toda uma constelação de percepções valores e ações humanos em uma palavra emergem de um paradigma dos quais não podem ser separados embora grande parte das pesquisas detalhadas possa não depender explicitamente do sistema de valores do cientista o paradigma mais amplo em cujo âmbito essa pesquisa é desenvolvida nunca será livre de valores portanto os cientistas são responsáveis pelas suas pesquisas não apenas intelectual mas também moralmente dentro do contexto da ecologia profunda a visão segundo a qual esses valores são inerentes a toda a natureza viva está alicerçada na experiência profunda ecológica ou espiritual de que a natureza e o eu são um só essa expansão do eu até a identificação com a natureza é a instrução básica de ecologia profunda como Arne Nais claramente reconhece o cuidado flui naturalmente se o eu é ampliado e aprofundado de modo que a proteção da natureza livre seja sentida e concebida como proteção de nós mesmos assim como não precisamos de nenhuma moralidade para nos fazer respirar da mesma forma se o seu eu no sentido amplo dessa palavra abraça um outro ser você não precisa de advertências morais para demonstrar cuidado e afeição você o faz por si mesmo sem sentir nenhuma pressão moral para fazê-lo se a realidade é como experimentada pelo eu ecológico nosso comportamento de maneira natural e bela segue normas de estrita ética ambientalista o que isso implica é o fato de que o vínculo entre uma percepção ecológica do mundo e o comportamento correspondente não é uma conexão lógica mas psicológica a lógica não nos persuade de que deveríamos viver respeitando certas normas uma vez que somos parte integral da teia da vida no entanto se temos a percepção ou a experiência ecológica profunda de sermos parte da teia da vida então estaremos em oposição e deveríamos estar inclinados a cuidar de toda a natureza viva de fato mal podemos deixar de responder dessa maneira o vínculo entre ecologia e psicologia que é estabelecido pela concepção do eu ecológico tem sido recentemente explorado por vários autores a ecologista profunda Joanna Macy escreve a respeito do reverdecimento do eu o filósofo Warwick Fox cunhou o termo ecologia transpessoal e o historiador cultural Theodore Rosack utiliza o termo ecopsicologia para expressar a conexão profunda entre esses dois campos os quais até muito recentemente eram completamente separados mudança da física para ciências da vida chamando a nova visão emergente da realidade de ecológica no sentido da ecologia profunda enfatizamos que a vida se encontra em seu próprio cerne este é um ponto importante para a ciência pois no velho paradigma a física foi um modelo e a fonte de metáforas para outras ciências toda filosofia é como uma árvore escreveu Descartes as raízes são a metafísica o tronco a física os ramos são todas as outras ciências a ecologia profunda superou essa metáfora cartesiana mesmo que a mudança de paradigma em física ainda seja de especial interesse porque foi a primeira a ocorrer na ciência moderna a física perdeu seu papel como ciência que fornece a descrição mais fundamental da realidade entretanto hoje isto ainda não é geralmente reconhecido por cientistas bem como não cientistas frequentemente retém a crença popular segundo a qual se você quer realmente saber a explicação última terá de perguntar a um físico o que é claramente uma falácia cartesiana hoje a mudança de paradigma na ciência em seu nível mais profundo implica uma mudança da física para as ciências da vida e s o o o o o o o o